Música O rapaz começou a sua iniciação sexual E ele chegou, saiu com a menina e falou assim pra menina assim Olha eu gostei tanto que eu tô considerando você como a minha cerveja Ela falou, como assim? Não, é a minha número um Ela falou, ah eu também pensei dessa forma, você é o meu pejôzinho Ela falou assim, por que pejôzinho? Não, você é o meu 307 Música Música O programa de ciência cultural está de volta, agora trazendo mais uma atração no programa Desta vez estamos trazendo aí a belíssima, que eu preferia chamar de Isabela Mas a Isabel trazendo sem você, Rosa de Saron Minha vida, minha história Só fez sentido quando eu te conheci Seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Nem me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Minha vida Minha história Minha história Só fez sentido Quando eu te conheci Seus olhos Seus olhos, sua face Seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Nem me acham Nem me acham Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver sem você Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você 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 Isabel Parabéns Parabéns Juntamente Juntamente Com o Daniel Lá do violão Douglas Que não é o Kirk Douglas O grande ator americano Mas é o Douglas do violão Vocalista Beleza Daniel Douglas E lá no meio O Márcio O Márcio Herdeiro É Márcio Sardella Jr. Grande nome Daniel Bom demais Márcio Márcio Muito bom Esse conjunto Ficou Altura E a Isabel Pra minha Pra minha Surpresa Impressionou Bastante Obrigada Desse jeito Vamos cantar mais Nós tivemos Sem você A Rosa de Saron Quem de nós dois É isso? Ana Carolina Ana Carolina Mais uma Interpretação Da Isabel Um, dois, três, cinco Um, dois, três, cinco Complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? E se eu disser que já nem sinto nada? Que a estrada sem você é mais segura? Eu sei você vai rir da minha cara Você conhece o meu sorriso Você conhece o meu sorriso Sabe o meu olhar Seu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio no controlão E quando fujo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais Sem te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Faço das lembranças num lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa E a história de nós dois não me interessa Eu tento esconder Eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu, meu lugar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais Sem te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças num lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na sua vida Ah... Ah... Quem de nós dois Bela interpretação Da Isabel, né? Também com acompanhamento desse Eu que quero contratá-los Para que eu possa cantar também no futuro Estou aprendendo, hein? E gostei, tá? Quem de nós dois Música da Ana Carolina, né? Bela interpretação Obrigada E agora Fã número um A gente vai cantar fã número um Do Eduardo Costa Do Eduardo Costa, né? Para também Essa aí marcou Isabel, mais uma música Música bonita Primeira legal A outra melhor E a terceira deverá ser melhor Com certeza Tá aí, vamos lá então Fã número um Música interpretada pelo Eduardo Costa A gravação que marcou também E hoje nós temos aí A Isabel mostrando aí esse trabalho Que me surpreendeu Estou feliz da vida por tê-los aqui Obrigada Pode o seu sorriso só pra mim Eu te dou o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em mim Sou fã número um Sou fã número um Sou fã número um Sou fã da sua roupa Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Agora foi eu, tá? Olha, foi muito bom tê-los aqui E o programa Essência Cultural está aí fascinado, né? Quero agradecer de coração ao conjunto, né? E a você também E dizer que a casa está aberta pra vocês quando quiserem E tiver vontade de vir A casa está aberta, o convite está feito É o Daniel O Douglas, o Márcio, o Márcio e a Isabel Muito obrigado Nós estamos indo para um pequeno intervalo Estamos de volta dentro É um pé lá e outro carro É VAPTVU Música 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 Legenda por Sônia Ruberti